Olá pessoal, parece que já estamos em directo, aqui no Facebook da Dreambooks Pro. Boa tarde a todos, vamos esperar aqui uns minutinhos para entrar aqui uma malta que está mais atrasada. E já vamos começar aqui o nosso primeiro webinar, Dreambooks Pro. A primeira vez é sempre mais complicado, mas vai correr bem. Vai correr bem, esperamos é que o pessoal goste, não é? Isso é o mais importante. Claro. Como é que é isso? Claro. Estamos... Estão a chegar as pessoas, estão a chegar. Estão a passar para a publicidade. Estão a chegar aos pouquinhos. Vamos ter a malta também a ver-nos fora de Portugal. Vai ser mais complicado, porque este primeiro webinar vai ser em língua portuguesa. Mas vai... Eu já vou explicar mais à frente, mas vai haver outras edições dedicadas aos espanhóis também, franceses. Vamos ter também em inglês para os nossos clientes, um pouco por todo o mundo. E também os nossos hermanos brasileiros, não é? Lá no Brasil. Português do Brasil, claro. E com fotógrafos de outros países. Hoje temos tudo o malta aqui de Portugal, mas... Mas eu acho que vamos ter muitos brasileiros também a ver. Ok. Então vamos arrancar com isto. Vamos começar. Pronto. Primeiro, boa tarde a todos. Então, novamente. O meu nome é Ricardo Mendes. Trabalho aqui no Marketing e Comunicação da DreamWorks Pro. Hoje estou aqui mais como moderador da nossa primeira edição do Fototalk. Nós denominamos assim este novo projeto. É um... Pretende ser uma série de webinars que vão acontecer periodicamente aqui no Facebook da DreamWorks Pro. em que nós vamos convidar alguns fotógrafos diferentes para... Lançarmos aqui alguns temas. Vamos ter temáticas diferentes. Também gostávamos de... Que nos dessem aqui algumas ideias para... Para as próximas edições. Hoje temos o tema de... Dicas que te mantêm criativo, organizado e motivado diariamente. Portanto, temos aqui alguns convidados que nos vão falar sobre isto. Vamos... É este aqui o nosso... O nosso tema do dia de hoje. Mas no futuro iremos debater outros temas. Esta é mais uma ação promovida pela DreamWorks Pro. Que é uma marca portuguesa. Dedicada à produção de álbuns e acessórios para fotógrafos profissionais. Para quem não conhece a DreamWorks Pro. Nós fomos, no ano passado, considerada uma das cinco marcas mais importantes do mundo. A nível global. E, portanto, acreditámos que estamos a fazer um bom trabalho. E também acreditámos que isto vai muito além daquilo que é o produto que nós oferecemos e que nós vendemos. Mas também porque nós sempre tivemos e mantemos uma grande preocupação com aquilo que é a formação e a partilha de conhecimento entre os fotógrafos. Acho que é isso também que nos diferencia. Projetos como o DreamWorks Academy, o Photobook Show, que é um roadshow que decorre em várias cidades. E agora, numa plataforma mais digital e uma realidade mais do online, vamos avançar com este projeto. Fototalks, em que vamos envolver aqui uma conversa. As conversas que vão ser, pretendemos nós, muito informais, muito descontraídas. Envolvendo, então, a interação de todos, através do Facebook. Mas que pretendemos que seja mais uma vez a preocupação com a evolução e o crescimento. Nós acreditámos que a partilhar todos nós, todos juntos, vamos crescer. Vamos crescer. Então, explicar-vos que este projeto vai, como já disse anteriormente, decorrer também noutras línguas. Em Espanha, em França, em inglês, em português do Brasil. Portanto, para arrancarmos, escolhemos mais uma vez Portugal. Uma vez que nós somos uma marca portuguesa e, portanto, acreditámos que faz todo sentido estes projetos mais piloto e teste começarem cá e ver como é que as coisas correm. E este fototal que vai decorrer, numa forma muito simples, vou explicar para darmos, então, início. Nós vamos lançar aqui uma ou duas questões em que cada um dos nossos convidados, que eu já vou apresentar, vão responder, vão dar a sua opinião. Aquilo que nós queremos é que hajam aqui pontos de vista diferentes, porque não acreditámos que haja uma verdade absoluta sobre um determinado tema. Então, vamos gerar aqui, inclusive, alguma discórdia, certamente. Temos a vantagem de, como estamos todos remotamente ligados, ninguém se vai, portanto, não vai haver aqui nenhum atrito físico, pelo menos, mas que não se atropelem muito. E, certamente, será positivo estes pontos de vista diferentes. Vamos, então, eu vou começar por apresentar aqui quem são os nossos convidados. Em primeiro lugar, quero apresentar aqui o Daniel Ribeiro, vem do Estúdio D, é natural da Aveiro. É um dos fotógrafos portugueses mais premiados por várias instituições, internacionais e nacionais também, portanto, e, além disso, tem estado, nos últimos anos, como orador, convidado nos congressos mais importantes do mundo, desde a Europa e também fora da Europa, no Brasil mais recentemente. E, portanto, é um dos nossos convidados. Boa tarde, Daniel, aqui que está connosco. Olá, Ricardo. Olá, Malta. Tudo bem? Obrigado pelo convite. E parabéns à Dream Books por mais uma iniciativa. E, pronto, espero que isto corra bem. Vamos, espero que sim. Pois, a seguir, vamos querer apresentar aqui o José Raposo. É um dos fotógrafos já com... mais antigos no mercado, já com mais de 20 anos na fotografia de casamento, que se tem reinventado, que tem um nome muito forte no mercado, porque tem passado também por um processo de constante evolução e transformação e, portanto, acho que é um dos contributos importantes. Tem o seu projeto, o José Raposo Fotógrafo, que se localiza perto de Viseu, bem no centro, norte-centro do país. E, portanto, também dar aqui uma boa tarde e apresentar aqui o Raposo. Sim, boa tarde a todos. E é mesmo um prazer estar aqui com vocês, além de estar rodeado de amigos, também poder dar um pouco da nossa experiência como fotógrafos para o pessoal todo. Acho que sim. E acho que é de louvar a vossa iniciativa também. Muito bom. Ok. Obrigado ao Raposo. Obrigado também, então, o que disse o Daniel. De seguida, mais um outro fotógrafo convidado, Luís Efigênio. É um fotógrafo que vem aqui bem perto de Porto, portanto bem perto aqui da nossa sede e aqui também da Dream Books. E ele tem um percurso que passa por aquilo que é o fotojornalismo. Portanto, teve alguns anos ligado ao Jornal Público, um jornal de referência aqui em Portugal. E tem um projeto de fotografia social muito direcionado à fotografia documental. Fotografia documental de casamentos. Boa tarde também aqui ao Efigênio. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Acho que estas iniciativas são super importantes. Esta partilha de conhecimento é sempre interessante. e por isso vamos lá para o primeiro. Siga. Ok. E por fim, não menos importante, obviamente, portanto estamos aqui de uma forma democrática, o Walter, Walter Antunes, que vem e está situado em Santarém, na zona centro aqui do país. Passou uma grande parte da sua adolescência também em Inglaterra, onde estudou vídeo e produção audiovisual. e desde 2011 criou o projeto Fotolux, juntamente com a sua sócia de vida também, a sua mulher, Paula. E tem este projeto desde 2011 e recentemente tem sido destacado com alguns prémios, alguma tem chamado muita atenção do mercado e do panorama da fotografia social. E, portanto, é um dos nossos convidados. Boa tarde também ao Walter. Boa tarde a todos. Tudo bem? E, olha, antes de mais, obrigado também pelo convite. E, pá, é uma grande honra estar aqui no meio de tantos monstros da fotografia, que eram meus ídolos quando eu comecei, e continuam a ser. Mas quando eu comecei já olhava para eles, tipo, os gajos estavam lá em cima. E é um grande prazer estar aqui agora a falar de fotografia, juntamente com eles. e venho lá e fazer perguntas, o que eu não souber responder, passa a alguém. Ok, passa a bola. É isso. Pronto, vamos lançar. Está tudo apresentado, a malta já se conhece. Muitos de vocês que não conhecem o trabalho do Daniel, do Raposo, do Walter, do Luís, mas, pá, convido-vos a depois irem às páginas deles, seguirem-nos no Facebook, etc. Vão, certamente, conhecer um bocadinho como é que é o resultado final daquilo que é o trabalho deles. Aqui, hoje, será mais importante conhecermos aquilo, então, de quais são os métodos, os seus hábitos e os seus truques, as dicas, não é? Eu acho que podem ser muito, muito interessantes. Vamos, então. Primeira questão que nós vamos lançar, e deixava já aqui, depois, aberto o tema, é a questão dos hábitos e os seus métodos que recorrem para se manterem criativos e para procurarem inspiração. Quais são os seus truques, se usar. Pelo menos há coisas que, certamente, podem fazer para ajudar nesse sentido. Cada um deles vai ter a sua opinião. Então, nós, aleatoriamente, decidimos que o primeiro aqui seria o Luís, a dar a sua intervenção. E, portanto, então, Luís, o que é que te mantém criativo? Como é que fazes? Dá-nos aqui a tua mensagem. Pronto, esta é uma questão que muitas pessoas procuram, essa resposta de como é que nós nos mantemos inspirados e criativos no nosso trabalho. E, para mim, como sendo um fotógrafo, de certa forma, mais documental e o meu trabalho vivendo, essencialmente, de momentos, essa criatividade tem a ver com a forma como eu sou capaz de conseguir captar esses momentos. Ou seja, de que forma é que eu posso melhorar essa forma. E, se calhar, a melhor forma de descrever de como é que eu consigo fazer isso cada vez melhor é tentar ser cada vez mais criança. Porque as crianças têm uma curiosidade muito grande. E eu, como fotógrafo documental, tenho que ter esse lado curioso e essa capacidade de explorador, de certa forma, de tentar sempre ver as coisas de outra forma e de ser um miúdo que tem sempre o porquê e porquê, qualquer coisa e porquê. E o meu trabalho é um bocado assim. Ou seja, eu vejo qualquer coisa e tenho que me questionar porquê estar aqui, porquê não estar de outro lado, porquê estar a utilizar esta objetiva, porquê esta luz. E, basicamente, essa, para mim, é a minha arma, não é? Quando estou a trabalhar, é tentar ser o mais curioso possível. E, de certa forma, isso também traz, e eu acho que é muito importante nisto, nisto da inspiração, as coisas, obviamente, que todos nós somos inspirados por tudo que nos rodeia e há muitas coisas que nos tocam mais do que outras. Uma das coisas que eu sofri durante muito tempo foi essa não capacidade de fazer essa pergunta do porquê e de estar a olhar mais para o trabalho dos outros e a tentar arranjar inspiração naquilo que era o trabalho dos outros. E uma das dicas que eu posso dar é aprenderem a desconectar, aprenderem a... vejam os trabalhos das pessoas que vos inspiram e que vos, de certa forma, vos transmitem algo, mas sem uma análise muito crítica. Ou seja, vejam, essa informação vai inconscientemente entrar na nossa cabeça, seja por filmes, seja por exposições, seja por pintura, seja por música, seja o que for. Tudo isso vai entrando. Mas não façam uma análise muito crítica aos trabalhos e tentem olhar para o vosso trabalho muito mais tempo do que veem o trabalho dos outros. Enquanto cada segundo que vocês estão a ver o trabalho dos outros é um segundo que vocês não estão a trabalhar para vocês próprios e a criarem o vosso... não deixam de ser criadores e passam inconscientemente a ter coisas na cabeça que fazem de vocês outras pessoas, não são vocês próprias. E isso também traz, quando começas a olhar para o teu trabalho e a explorar isso dessa forma, acabas por ter uma confiança e uma motivação muito superior. Porque sentes que aquilo que estás a fazer é teu, é a tua obra e acabas por querer cada vez mais explorar isso. E eu noto isso muito no meu trabalho. Acho que nos últimos anos tenho conseguido isso... Como disse, fui vítima dessa onda de tentar olhar para o trabalho dos outros e de certa forma tentar replicar. E desde que comecei a olhar para o meu trabalho e a treinar e quando digo treinar eu gosto muito de fotografia de rua se calhar é uma das coisas que mais prazer me dá e provavelmente um dia que possa... ou um dia que me reforme será aquilo que eu irei fazer diariamente será sempre a fotografia de rua. E aquilo que me mantém criativo também muitas vezes é o treino. Ou seja, aquilo que quando eu vou para a rua com a minha câmera e a capacidade que tenho de documentar aquilo que estou a ver e de que forma, saber se tenho que esperar mais tempo saber se tenho que mexer mais rápido saber que se me aproximo mais ou menos das pessoas para mim é um treino. E quando estou no meu trabalho todo esse treino faz com que eu tenha uma resposta muito mais positiva. É interessante porque todos os grandes atletas todos os atletas, todos os músicos treinam todos os dias. Um pianista tem que tocar x horas por dia. Os atletas têm que treinar. E nós somos atletas visuais, de certa forma. Temos que cultivar a nossa mente para podermos. Ou seja, claro, obviamente o maratonista não corre a maratona todos os dias. Não quer dizer que as pessoas têm que fotografar todos os dias. Mas assim como o maratonista tem que fazer sprint e resistência e treino muscular nós também temos que ver fotografia em todas as áreas. Temos que fotografar e depois aprendermos aquilo que mais gostamos de fazer e vamos explorando. Não sei quanto tempo é que eu já estou para aqui a falar. Mas acho que a dica que como é que me mantenho mais criativo é mesmo essa curiosidade para sintetizar, perguntar sempre aquela questão do porquê, de te questionares. Como é que faz as coisas desta forma? Como é que não podes fazer a outra? Só assim é que tu vais criar algo novo. Ser criativo é criar algo novo. E essa curiosidade, essa experimentação, essa exploração, de certa forma é que fazem com que as coisas andem para a frente. Ok. Boa. Uma boa dica. Muito bem. Raposo, o que é que acrescentas? É assim, eu acrescento, não há muito a acrescentar ao que eu disse, mas tenho aqui uns pontos de organização minha própria que faz com que tente segui-los mais ou menos. Em primeiro lugar, a minha opinião é, para uma pessoa tentar ser criativa, para uma pessoa ter mente aberta e ter espírito aberto para criar e para progredir, neste mercado, neste mundo da fotografia, acima de tudo, é um tema que vamos falar a seguir, mas eu tenho que falar nele já, que é que temos que ser organizados. Temos que estar organizados principalmente a nível do nosso método de trabalho, a nível da nossa forma de gerir a nossa própria vida, da nossa forma mesmo de conciliar as coisas, de forma que uma pessoa parta para um dia de reportagem de casamento, para um dia de sessão, seja o que for, com a cabeça limpa e aí então aplicar todo o conhecimento que tem, que vai adquirindo diariamente, seja vendo o trabalho de outras pessoas, seja inspirando-se em tudo e mais alguma coisa, mas acho que este know-how tem que partir sempre de uma parte de organização. Uma pessoa não pode estar preocupada com milhares de mails que têm que estar a responder, centenas de situações que têm que estar a resolver ao mesmo tempo. Se for assim, é muito complicado ser criativo e, nesse aspecto, uma pessoa tem que tentar ser o mais organizado possível, de forma, tendo equipa, neste caso que eu tenho, ou não, de forma a que as coisas possam progredir e ter uma vida, basicamente, que permita que se consiga desconectar muitas vezes da asafama do trabalho e ter esse tempo para estar dedicado e ser criativo. Pronto, isso é um dos aspectos que eu faço sempre e tento ter sempre. Porque há um dos problemas que deve acontecer com todos vós e que a mim acontece bastante é que é quando a gente vai, por exemplo, a muitas vezes, vamos falar em aspectos concretos, neste caso, um próprio casamento, um próprio dia de casamento, uma própria sessão, nem tanto que a gente pode variar muito mais em locais. Mas, por exemplo, quando vamos excessivamente, muitas vezes, ao mesmo local, à mesma quinta, por exemplo, ao mesmo hotel, chega uma altura que uma pessoa é mesmo muito complicado ser criativo. E é nesses momentos que uma pessoa tem mesmo que todo o nosso cérebro tem que tentar puxar todo o conhecimento que tem para tentar, pelo menos, dar a nós próprios sermos diferentes e de forma, se nós próprios conseguimos fazer um trabalho para nós até diferente, isso vai-se repercutir no trabalho que estamos a apresentar até aos próprios clientes. E isso é muito importante porque nós lidamos, todos nós lidamos semana após semana com esse género de dilemas, de situações e é muito importante uma pessoa ter o know-how ou ter a calma suficiente ou ter, sei lá eu, ou ter a organização mental suficiente de forma a que possa ser criativa, de que possa ler a luz de uma forma diferente, procurar ângulos novos, procurar novas fontes de inspiração num sítio que estás completamente farto muitas vezes lá aí. Isso faz com que este trabalho, este fantástico arte que nós temos, a nossa arte, seja mesmo muito motivadora. E pronto, a gente tem que tentar aplicar todas as ideias que vão aparecendo, todas as coisas que vamos tendo, aplicá-las e saber muitas vezes a forma como também aplicá-las no próprio dia, ou seja, em casamentos, ou seja, em sessões. Eu tenho algumas coisas que é, por exemplo, uma das dicas é, tenho muitas ideias e, sinceramente, muitas vezes estou sempre com ideias e muitas vezes aconteceu-me um grande problema, que se calhar acontece com muita gente, que é pinhar as ideias e depois passar de um dia ou dois nunca... E na altura de tirar as fotografias ou na altura de estar... varria-se, deixava, já nem me lembrava e esqueci-me de fazer aquilo ou queria fazer aquilo. Agora, por exemplo, o telemóvel aponto bastante para não me esquecer e tem de ser, acima de tudo, o mais organizado possível e, acima de tudo mesmo, ir com a cabeça completamente limpa quando uma pessoa vai para um casamento. Porque, para mim, apesar de ter já alguns anos disto, continuo a ter, por exemplo, na véspera do casamento, seja ao sábado, seja à sexta-feira, seja... Na véspera do casamento, continuo a ter aquele nervosismo, aquela vontade de dor de barriga, de, para amanhã, ter que fazer um bom trabalho e ir nervoso, como com o... Parecendo que não, a gente não... Não é um dado adquirido, porque, como disse o Luís, cada casamento é um casamento e há histórias que se vão aparecendo e nem todas são... Aliás, são todas diferentes e faz com que nós temos que mesmo que as captar de uma forma mais original possível e tentar ser o mais diferentes possível. Inclusive, nos sítios como estamos, habituados, mesmo, muitas vezes, a ir. Que isso é mesmo muito importante. Acho que é a minha opinião. Boa. Perceber-te? Ok, acho que sim. Nós estamos só para... Sim, foi claro. Acho que só para reforçar, e antes de passar aqui a palavra ao Walter, para vermos o feedback dele, eu gostava de lembrar a todas as pessoas que estão em direto connosco no Facebook, para lançarem as suas questões. No final deste tema principal que nos trouxe cá hoje, vamos abrir aqui um momento para perguntas e respostas. Pode ser uma pergunta direcionada a alguma das pessoas que estejam aqui ou a todos eles. Mediante o número de perguntas que lançarem, vamos ver se é possível respondermos a todas. Mas interajam, mandem. Vejo que está cada vez mais gente em direto connosco. que estamos com um número muito interessante. Portanto, é importante. Walter, dicas para te manter-se criativo organizado? Olha, por acaso eu tinha aqui anotado e vou já por aí para pegar aqui no final do raposo. Ok, bom. Que é uma das coisas que eu ia falar também e que eu sinto muito isso. Se eu não dormir bem na noite anterior, eu acabo por chegar ao sítio, principalmente às quintas onde eu vou com alguma frequência, e se eu estiver muito cansado, eu vou acabar por fazer tudo igual. Tudo igual? Igual até o tomate. É, é um bocado. Os momentos, não faz igual porque os momentos são momentos e são únicos e são momentos diferentes em todos os casamentos. Mas, por exemplo, numa sessão à tarde com os noivos, é que eu já sei aquilo ali resulta, aquilo resulta, aquilo resulta e eu não consigo pensar em mais nada porque estou tão cansado que não consigo pensar em coisas novas. e então é importante dormir sempre bem antes do casamento. Agora, ao contrário do Luís, eu olho muito para o trabalho dos outros. É uma coisa que faço desde o início. Eu utilizo muito o Instagram para ver os trabalhos. não para copiar, mas para me inspirar. Eu acho que acabamos sempre por ser influenciados à medida que vais vendo trabalhos de certas pessoas. Eu não sigo, obviamente, tens que seguir no Instagram pessoas de quem tu realmente gostas do trabalho. Porque se tu fores ver coisas más, tu vais começar a fotografar como eles. Se vês os bons, tu vais acabar por tentar chegar perto do que eles fazem. porque aquela vai ser tua inspiração. Eu às vezes tiro uma foto e sem querer penso assim, olho para a foto, olha, esta é uma foto a Daniel Ribeiro. A Daniel Ribeiro. Porquê? Porque ele tem aquele estilo e eu fiz uma foto dentro daquele género, não tão bem como o meu. Mas, percebes, porque são inspirações que nós temos. e no Instagram eu ponho só mesmo em seguir as pessoas que eu admiro e de quem eu gosto do trabalho. No Facebook não dá para fazer isso porque tens que apanhar com o gato da tua tia e o almoço da tua avó. E no Instagram, já não, no Instagram tu só absorves informação boa. e então eu inspiro-me muito por aí. Não quero copiar, mas acabas por deixas-te influenciar por aqueles que tu gostas. Depois, tinha aqui algumas coisas que eu faço. Alguns exercícios. Um deles, isto são coisas que eu aprendi, já não me lembro onde é que eu aprendi, nem sei quem é que inventou isto, mas são coisas que eu faço com alguma frequência. Uma delas é se ir para a rua, dá-se 10 passos, tiras uma foto, dá-se 10 passos, tiras outra foto. Têm que ser tudo fotos diferentes. Para dificultar mais, eu não sei se algum de vocês faz isto, para dificultar mais, ficas no mesmo sítio, não podes mexer os pés, não podes tirar os pés ali e tens que tirar 20 fotos diferentes, todas elas diferentes. Agora, não podes apontar a câmera com um sítio qualquer e está a foto tirada. Não, tu tens que olhar para a foto, olha, esteve esta foto, porque se fosse só para apontar a câmera, faço, tira-te 20 fotos. Eu não sei se mais alguém faz isto ou se sou eu que sou maluco, mas isto é um exercício que ajuda um bocado, tens que fazer qualquer coisa diferente porque estás no mesmo sítio e tens que tirar 20 fotos diferentes no sítio onde estás. e eu não faço dessa forma, mas quando estou a fotografar na rua muitas vezes nós temos dois sistemas. Estavas de rua tem assim duas correntes. Uma delas é esperar que as coisas aconteçam em determinado local e muitas vezes tens um enquadramento e esperas por um momento que aconteça. E enquanto esperas por esse momento começas a ver coisas que não viste quando lá chegaste. E então estás naquele sítio e começas a fazer parte da mobília do sítio e começas a estar a perceber de uma determinada luz aqui, de um determinado canto aqui. Isso é muito interessante. Acabas por fazer parte do espaço e mesmo quando comecei-me a perceber isso nos casamentos comecei também a fazer isso. Durante o cocktail ficar parado ali um minuto só a olhar sem fotografar e a começar a perceber-me determinadas coisas e dizer bem se calhar aquela luz ali, se calhar este momento aqui e é muito interessante esse exercício. Sim, é eu também um bocadinho também como o Luís está a dizer eu cada vez fotografo menos em casamentos. Menos casamentos não, fotografo casamentos mas cada vez tenho menos fotografias cidadas no final do casamento. Eu tento não disparar se não tiver uma ideia porque às vezes estamos a fotografar e estamos a fotografar só por instinto quase porque estamos no casamento e temos de ter fotografias e temos de estar a trabalhar e às vezes é mais produtivo nós não fotografarmos e pararmos e estarmos a olhar mesmo como o Luís estava a dizer para o que está a acontecer e eu só fotografo quando tenho um plano eu nunca vou pegar na máquina ou tento fazer isso não pegar na máquina sem ter algo que fazer não vou pegar na máquina se eu não sair sei lá se entrar um terrorista num casamento ou o pai do noivo começar a porrada com o pai do noivo aí eu vou fotografar não vou pensar muito mas mesmo assim se eu tiver treinado e se eu tiver sempre isto dentro da minha cabeça eu quando pegar na máquina já sei que enquadramento minimamente vou fazer que luz é que vou usar então ter sempre um plano antes de fotografar acho que é uma boa ideia porque vai estar tempo para tu pensares e vai fazer com que não andes a te esperar por instinto às vezes estamos a fotografar por instinto só porque queremos apanhar o beijo da noiva do noivo e está acontecendo tanta coisa mais interessante ao lado ou atrás então mais vale ok, quando eu vou tirar já sei o que é que vou fazer minimamente já sei aquilo que vou fazer e cada vez penso mais e observo mais do que fotografo estou sempre a tirar fotografias com os olhos mas com a máquina em si a fotografar mesmo cada vez tento por um freio e não pensar bem antes de se parar e é bom porque depois também tem menos fotografias para editar eu fotografo muito eu ainda fotografo muito obviamente quero sempre reduzir estou sempre a tentar reduzir mas eu sou daqueles que estou sempre a se parar mas há ali muitos momentos por exemplo na igreja em que eu paro mesmo paro mesmo e estou fixado nas pessoas às vezes as pessoas até podem pensar que eu sou maluquinho vou tentar ver o que é que eles estão a fazer acontece-me mesmo porque eu estou assim tão fixado a olhar para toda a gente parece um segurança olhar para as pessoas eu de repente parece um segurança mas estou à procura de alguma coisa que possa acontecer ok é isso Daniel então por fim já deste aqui um bocadinho sim agora deu-me uma tosse eu tento para ser criativo não vou tentar não dizer mais o que é que eles já disseram porque eles já disseram muita coisa que eu também uso e concordo uma dica que eu dou e que eu faço e a partir do momento em que comecei a fazer isto a minha fotografia mudou realmente para começar a viver como um fotógrafo e o que é que é isto começar a viver como um fotógrafo não digo que andar sempre a fotografar com a câmera à frente porque isso a mim são pessoas diferentes a mim aborrece me andar sempre a fotografar eu preciso ter tempo para não fotografar para ter vontade de fotografar outra vez isso é a minha cena mas muito parecido com o que o Luís estava a dizer eu estou sempre a fotografar eu ainda agora vou almoçar e vou pelo caminho a ver as luzes ver os reflexos ver as linhas que andam por aí ver os equilíbrios que eu posso fazer e pá se nós acordarmos de manhã e a primeira luz que anda pela janela nós pensarmos na luz como uma luz possível de fotografar e que como é que eu agora fazia se tivesse aqui de tirar uma fotografia com esta luz se vocês fizerem isso durante a vossa vida pá ao fim de 10 anos vocês vão ser muito melhores do que são agora e claro cada dia que passa vocês vão vocês vão acrescentando valor à vossa fotografia e pá e há 5, 6 anos atrás mais ou menos quando comecei realmente a pensar nisso e a olhar para as coisas não eu estou aqui estou a olhar para lá para fora tem aqui a minha monta e estou a olhar e estou a ver coisas e é inconsciente eu estou eu estou a pensar o que é que eu poderia fazer com essas coisas estou a ver uma sombra estou a ver ali uns reflexos aqui dos metais que tem aqui fora e inconscientemente começo a pensar que aqueles reflexos na cara de alguém davam um efeito engraçado e aí então esse é o meu treino o treino que o Luís falava há bocado de que temos que andar sempre a fotografar e concordo plenamente mas nem sempre é preciso teres essa máquina nem sempre é preciso teres o telemóvel tal e qual basta soltar-se com eu a mim acontece uma cena que é imagino casais noivos em todo o lado passas na estrada cada vez um suporte brutal e ali ficava uma cena ficava brutal um casal ali estás a ver? eu acho que é uma constante eu acho que é uma constante em quem é fotográfico e quem gosta realmente disto porque quando nós encaramos a fotografia como um trabalho eu comecei com 15 anos e até há 7 anos atrás 6 anos atrás era um trabalho eu só pensava em fotografia quando tinha a máquina na mão ou quando tinha que fotografar alguma coisa e a partir do momento em que tu mudas isso e começas a pensar na fotografia mais tempo do que o que pensas no resto no resto da tua vida quando pões a fotografia como a coisa mais importante que tu tens claro que terão na família essas coisas todas mas a coisa que te dá mais prazer vais melhorar vais ser melhor fotógrafo porque vais conhecer melhor as luzes vais conhecer vais começar a encontrar melhor os elementos que podes usar na tua fotografia e isso a mim realmente mudou muito a minha fotografia há outra coisa que eu também mudei na minha fotografia eu quando digo 5 ou 6 foi uma altura em que realmente comecei a gostar daquilo que fazia e eu sou muito exigente com o meu trabalho é raro gostar de uma fotografia muito raro se eu gostar de uma fotografia por fim de semana fico todo contente e então a minha busca é procurar essa tal fotografia que eu vou gostar e muitas vezes quando nós estamos a trabalhar muito e acontece muito nos stories de casamento tem que editar tem que responder aos emails tem que fazer essas coisas todas que existem e quem vem para fotógrafo não vem para fotógrafo para fazer essas coisas então é um bocado um paradoxo porque nós gostamos muito de fotografar e todos vêm para fotógrafos porque gostam de andar com a máquina na mão e todos passamos 90% do tempo em frente ao computador a fazer coisas que realmente não gostamos e a partir do momento em que conseguimos soltar isso para o lado e delegar isso a alguém a nossa fotografia é melhor imenso e eu acho que é super importante nós nos organizarmos e fazermos realmente aquilo que gostamos claro que para quem está a começar é muito complicado isso mas às vezes se tivermos um bocado de coragem de delegar vamos melhorar imenso o nosso trabalho e eu prefiro sem sombra de dúvidas e vamos ser muito melhores fotógrafos se estivermos em casa sossegadinhos a ver uma série de Netflix e a pensar nos enquadramentos nas luzes que eles fizeram mas agora eu ontem comecei a ver o Stanger Things mas estava muito cansado e não consegui ver porque eu quero ver aquilo mesmo com olhos de fotógrafo eu quero ver aquilo porque é que eles fizeram esse enquadramento porque é que a luz veio daquele lado porque é que eles estão a falar de um lado para o outro porque é que o plano mudou desta personagem para aquela personagem e se começarem a ver as coisas com crítica fotográfica em tudo o que é visual vão melhorar imenso é quase como se estivessem a estudar todos os dias e de uma forma natural porque isso depois vai se encaixando e vão quase sendo uns esquizofrénicos da coisa e já sem notarem a coisa vai estar aí e pronto não sei se vocês computaram muita coisa acho que foram aqui várias ideias várias perspetivas diferentes eu acho que esta questão foi muito centrada na parte criativa e nos hábitos e métodos para a criatividade mas havia um segundo tema aqui para o webinar de hoje que era o fator organização o Raposo falou um pouco sobre isso mas se calhar agora gostava de lançar novamente a questão de que truques ou que ferramentas é que vocês poderiam sugerir aqui para outros colegas fotógrafos até porque temos já um número muito interessante de pessoas a assistir-nos e já estão aqui a cair algumas perguntas que vamos deixar para o final mas que truques e que ferramentas então é que vocês sugerem e que podem apresentar para se manterem mais organizados ou para se tornarem mais organizados seja no workflow seja no negócio seja no próprio dia-a-dia do vosso trabalho se calhar começava agora então pelo pelo Walter o que é que nos lanças aqui? Olha aqui uma ferramenta que não sei se vocês utilizam que eu utilizo muito em sessões cada vez que sai para uma sessão eu quando vou para a sessão ao contrário eu conheço muita gente que não pensa sequer o que é que vai fotografar quando lá chega depois logo se vê mas eu na maior parte dos casos quando vou para a sessão já tenho mais ou menos as coisas planeadas pelo menos tenho ali três ou quatro fotos que eu sei que as vou fazer exatamente daquela maneira depois depende um bocado da luz quando lá estiver mas não é assim tão fácil mas tenho mais ou menos a ideia de onde vou para os noios porque eu utilizo muito o Street View do Google Maps então eu vou fazer uma sessão em freio de espada à cinta eu um dia antes vou ao Street View e vou percorrer toda a zona como se lá estivesse então para todo lado para todo lado onde eu vou fazer sessões eu no dia antes já lá estive e já conheço aquilo tudo é engraçado que às vezes eu lembro a primeira vez que fiz uma sessão em Paris eu cheguei a Paris e parecia que tinha vivido lá 20 anos porque eu conheci as ruasinhas todas já sabia que ali estava o café não sei quantos ali estava que ali havia uma casinha de madeira já sabia tudo porque eu faço é uma das ferramentas que eu não abdico é o Street View e fico lixado e fico lixado quando apanho sítios onde o carrinho do Google não passou e que eu não consigo e depois vejo por satélite mas satélite não dá tem que explicar então e quando as coisas estão todas diferentes olha aconteceu-me este ano foi na Madeira ou nos Açores espera aí deixa-me ver agora não me recordo se foi em Madeira ou se foi em Açores em que havia lá uma parede muito gira foi nos Açores havia uma vaca havia uma parede muito gira com um grafite e que eu descobri por estar lá a andar nas ruas e tinha um grafite muito giro em que eu queria encaixar os noivos dentro daquele grafite então contactei fiz uma pesquisa para aquela imagem e consegui chegar ao autor do grafite era alguém do Porto se não me engano e perguntei-lhe se aquilo lá estava e ele disse que a partir assim então vou eu todo contente com o Ponta Delegada foi lá o primeiro sítio onde eu fui direito ao grafite cheguei ao grafite não havia grafite tinham destruído tudo e construíram construir um prédio novo naquele sítio mas normalmente não acontece muito normalmente os sítios estão lá mantém-se tudo mais ou menos igual depois é só uma questão de luz porque há sítios que nós chegamos lá e a luz está horrível não dá para fazer nada mas na maioria dos casos tenho mais ou menos tudo mais ou menos organizado quando vou para a sessão pronto espero que que sirva para alguém se calhar não se calhar sou eu que sou maluco de ir ao Street View eu já conheço um ou dois fotógrafos também usam isso eu já vi que tu não tu não tu não queres saber para onde é que vais eu já ouvi tu dizer não porque opa a minha cena é fotografar pessoas e os locais para mim são muito pouco importantes claro que é mais estimulante quando vais para um sítio que tem as cenas que tu gostas mas eu ao contrário calhar de ti não é melhor nem pior pensamos de maneira diferente só eu gosto muito de fotografar num sítio que eu já conheço porque eu gosto muito de estar na minha zona de conforto e como eu fotografo as pessoas cada casal é diferente às vezes nós pensamos num sítio e depois aquele sítio pode não ter nada a ver com as pessoas as pessoas são mais envergonhadas são mais extrovertidas então eu prefiro fotografar em sítios que eu já conheço porque já sei o que é que vai resultar e não vai resultar agora como eu não como eu sou muito exigente comigo mesmo e como eu procuro sempre aquela fotografia diferente que ainda não fiz e quero ficar e venho lixado para casa se eu não se eu não o fizer eu não vou eu não vou não vou pelo caminho mais fácil é lógico se eu já fotografei aqui nesse sítio eu não vou fazer aquela fotografia que já resultou mas é bom para mim ter esse ter esse ter essa fotografia que eu sei que vai resultar como o meu plano B ou C ou D ok então eu estou a fotografar e estou muito mais livre para inventar porque se a minha falhar eu tenho aquela ali que vai resultar é como trabalhar com rede e assim arrisco muito mais eu posso imagina só sei que ali um contraluz resulta eu não vou fazer aquele contraluz mas posso inventar uma coisa completamente diferente ou estar a abusar muito dos noivos porque imagina estás a fazer uma fotografia que a princípio a verbalidade de correr bem é de 20% até de 80% correr mal imagina estás uma hora de volta de tentar fazer uma fotografia que não vai resultar ok mas se não resultar tu sabes que aquelas ali que vão resultar estão ali para tu fazeres e é um bocado assim porque consegues pôr uma energia muito boa na tua na tua sessão fotográfica porque não te não te vais estressar não vais passar uma imagem aos teus noivos de que não sabes o que é que andas a fazer e quando muitas vezes realmente eu não sei o que é que andas a fazer ando à procura mas se eu tiver ali o meu plano B e souber que aqueles cantinhos ali vão resultar eu ando muito mais tranquilo ando muito mais confiante naquilo que faço e outra coisa isto é tudo muito bonito mas quando tu fotografas todos os dias se andares sempre para trás e para a frente a ver os spots novos e essas coisas todas claro que isso é o teu trabalho mas a mim aborrece-me e eu tento pôr na minha vida tudo o que é fixo para mim tudo o que é divertido tudo o que é aborrecido eu tento ao delegar ou não fazer e eu nunca fui fazer trabalhos de casa fazer essas coisas então eu prefiro ter a tal cábula mas aí sim sou muito mais livre porque aquilo ali é quase como se fosse a minha rede e então eu posso ir lá para cima do arranha-céus e andar em cima do arame porque vou ser muito mais feliz então é assim que eu tento fotografar e não usar agora sobre as ferramentas sobre as ferramentas e sobre a organização não precisa de ser propriamente ferramentas sim nós aqui no estúdio nós aqui no estúdio somos quatro pessoas e cada um tem uma tarefa bem definida ao princípio não era assim porque comecei a trabalhar sozinho e rapidamente comecei a atrafiar como muitos colegas nossos atrafiam de vez em quando porque podíamos fazer tudo e então aqui no estúdio temos uma pessoa que edita os álbuns temos outra pessoa que fotografa comigo e edita também as minhas fotografias e temos a outra pessoa que é a Filipa que responde aos mails manda-nos álbuns em primeiro e para os inbooks é que mandem-nos todos então cada um de nós tem uma tarefa uma SF cada um de nós tem uma tarefa muito definida isso faz com que as coisas corram bem pelo menos pela minha parte porque fico livre para fotografar e o meu trabalho é mesmo só fotografar e atender os noivos e fazer as coisas que gosto de fazer as coisas que eu não gosto de fazer se calhar é outra pessoa que faz também há de vir o tempo dela de fazer só as coisas que gosta de fazer isso tudo tem um tempo em termos de ferramentas usamos softwares que se calhar como todos os usam softwares de edição de álbuns o vosso da Dreambooks também é muito bom simples e rápido usamos uma aplicação que se chama Stryak para o nosso Google e a Filipa que usa mais isso ela está mais à vontade de falar sobre isso para o nosso Google para o nosso Gmail que é muito bom para nós organizarmos os nossos emails mas ferramentas também não estou a ver assim ferramentas dos emails mas tentamos ser assim organizados cada um faz a sua coisa e cada um vai fazer a sua coisa da melhor maneira ok boa passa a bola aí de que me casse lembre-me de outra coisa e interrompe alguém interrompes bom passamos aqui Figenio organização como é que faz o teu workflow como é que te organizas o negócio o que queres falar sobre este tema sim há uma coisa que este tema é muito importante para mim porque eu quando comecei era bastante desorganizado e fazia tudo sozinho como a maior parte das pessoas quando começa e pronto também não havia uma oferta de ferramentas que há hoje em dia e as coisas eram todas lembro-me da primeira plataforma que eu tinha de organização era uma base de dados criada por mim no software que nós na altura no público usávamos para a gestão das fotografias de arquivo e dos DVDs e tal e então as ferramentas a partir de 2011 descobri um software de gestão para fotógrafos chamado Light Blue Software e que eu na altura comprei e que mantém até hoje e cada vez está melhor ou seja que tu consegues ter basicamente toda a gestão do cliente desde os contactos agenda contratos online pagamentos do início ao fim e isso acaba por estar condensado numa tarefa numa coisa só e para mim ajudou-me bastante não ter os contactos de um lado os contratos de novo PDFs para trás PDFs para frente pronto cabe ser uma uma tarefa uma ferramenta muito fixe porque pronto e há muitas soluções desculpa interromper eu acho que isso deve ser parecido com o Soteria que acho que dá para fazer mais ou menos a mesma coisa acho que é muito idêntico mesmo pois há o 70 Nets há muitos tarefas o importante é ter a coisa mas a mim ajudou muito porque acabou por concentrar muitas coisas a gestão dos calendários também foi uma coisa que foi importante outra coisa que para mim mudou muito acho que há dois anos para cá que implementei isso que foi ter a minha caixa de e-mail com zero e-mails ou seja a filosofia inbox zero que acaba por ser também uma forma muito rápida e de boa gestão ou seja basicamente é tu teres a caixa limpa só respondo aos e-mails duas vezes por dia quando chego de manhã ao escritório quando saio os e-mails que chegam ou dois ou uma ou tenho uma tarefa associada catalogas essa tarefa numa lista num software de Todoist ou num outro software para fazer essa tarefa e respondes e arquivas ou então se for só de resposta imediata respondes na hora isso acabas por nunca ficar perdido num sem número de uma caixa com centenas de e-mails e que para mim tem sido muito benéfico uma coisa que dá para fazer é quando eu também é isso também quero ter a minha caixa sem e-mails para responder e uma coisa que eu faço é pedir para mandar esse e-mail daqui a dois dias e então está sempre vazia e não se teria que dar para fazer isso e tu pedes para te enviarem o e-mail daqui a dois dias e tens sempre a caixa de responder sim eu que uso mas não ficas que eu tenho sim sim era isso que eu queria dizer mais do que até aplicações eu acho que uma das coisas que é muito importante é nós deixarmos o multitasking e começarmos a fazer tarefas uma a uma e isso psicologicamente é uma coisa que é muito boa e eu quando comecei a fazer isso quando chego eu tenho estas tarefas para fazer durante esta semana e depois tenho estas tarefas para fazer durante o dia e comecei a cronometrar o tempo que eu demorava a fazer determinadas tarefas para perceber qual era o real tempo que eu perdia então eu sei que de manhã tenho uma hora para responder a e-mails ou se tiver uma alteração ou algo sei que demora uma hora ou seja sei mais ou menos o tempo que cada coisa demora e então de manhã quando chego antes de responder aos e-mails faço a minha listinha tanto pode ser numa aplicação como AutoDoist ou às vezes até num papel com uma caneta e escrevo das 10 às 11 faço isto das 11 e é importante também parar para descansar isso foi uma das coisas que também uso e usei durante muito tempo que é o Pomodoro Timer que é um temporizador e a cada 50 minutos forçava-me a descansar 5 e isso foi é muito bom porque 5 minutos deixei de fumar por isso já não vou fumar o cigarrito mas também obrigava-te a fazer essa pausa mas é importante para as costas não estás no tempo sentado vais-te levantando fazer as pausas jogava umas setinhas agora comprámos aqui umas setas para jogar e tal e essa pausa é boa mas a questão de trabalhar sobre uma tarefa só e ir eliminando essas tarefas psicologicamente ajuda-te muito a tu seguir o teu dia com o trabalho e não tens aquela coisa tem que fazer isto tem que fazer aquilo fiz isto claro uma coisa que eu pus agora e acho que isso é super importante foi tirar o Facebook do meu telemóvel sim notificações desligo tudo e por isso é que responde só sim por isso é que deixei de responder ao e-mail porque eu tinha a caixa de e-mail aberta a aplicação do a aplicação do Facebook também está mas já não está no Facebook já não está no telemóvel e se parece que não não fui posar-te um descanso porque pá quer se quer quer se não somos quase todos um bocadinho viciados nisto não me lembro então desliguei a cena e fomos a ver agora só quando ou quando estou com o telemóvel da minha mulher meto o Facebook eu não tenho no meu mas tenho no dela mas chego a casa e vou ver o Facebook no telemóvel dela um bocadinho mas pelo menos no dia já não ando já não ando nas pausas já não vou para o Facebook eu já tentei fazer isso mas ainda não consegui eu fiz já estou há uma semana estou tão aguerrado ao Facebook eu estou a reunião dos no Facebook eu o Facebook anónimos eu há uma semana que já não consumo Facebook estás a dar bem às vezes tenho uns tremores mas estou a conseguir estás a dar estás a dar não tenhas recaído é uma cena ridícula é uma cena ridícula mas que nos interpece o cérebro adormece o cérebro vocês sabem quanto tempo passam ao telemóvel por dia há aplicações de monitorização e eu no outro dia instalei fiquei muito assustado eu nem quis ver então diz lá pá, três horas às vezes mais espera mais e acabas por se fores eliminando isso essas distrações acabas por ser mais produtivo não é? vai oposo é isso sua perspectiva da parte organizacional a minha parte da organização é assim o meu estúdio é um estúdio ainda com um conceito um pouco como foram todos os estúdios durante muitos anos trabalhamos aqui somos oito pessoas trabalhamos aqui estamos abertos ao público para todo o género de trabalho que produzimos e tal e qual conforme o Daniel disse cada um tem a sua função a nossa equipa a minha equipa está toda delegada cada um tem a sua função cada um sabe bem fazer o que tem as suas coisas destinadas e faz com que consiga libertar a mim um pouco para essa parte mais criativa mais de trabalho de campo como se costuma dizer é assim nesse aspecto há uma coisa que eu adoro e que sinceramente era das coisas que eu estava a perder e é das coisas que eu mais gosto de fazer que é atender as pessoas atender os noivos falar com eles principalmente nas reuniões para as marcações dos casamentos que é das coisas que mais dá gosto e prazer em fazer que é conhecer o casal e saber isso e se tinha a noção que com a carga de trabalho que tinha com as dificuldades era uma das partes a parte pessoal estava a perder um pouco isso e voltei novamente agora a recuperá-la e estou muito satisfeito com isso mesmo sendo mesmo tendo que vir muitas vezes para aqui à noite até às tantas e por mim não tenho problemas nenhum mas adoro isso adoro falar com as pessoas adoro estar com eles e faz com que também me liberte um pouco da parte maquinal disto tudo da parte de edição da parte de da seleção que eu também faço bastante e faço praticamente é uma das partes que eu aqui também mais faço e só o facto de poder conversar com pessoas só o facto de poder estar com casais novos e pessoas conhecendo algumas outras não para mim é tipo quase como sei lá eu uma fonte de inspiração até para que venha para aqui todos os dias com um sorriso na cara e acima de tudo queria referir uma coisa que cada vez mais gosto disto cada vez mais gosto de fotografar e cada vez mais gosto de mesmo apesar de estarmos nesta época de tipo final de mais ou menos de campeonato sinceramente eu vou dar o exemplo deste fim de semana destes trabalhos de fim de semana parecia que estava gosto mesmo e acho que isso é muito importante uma pessoa nunca perder esse estímulo e as dicas para não perder esse estímulo foi o que eu disse há pouco pelo menos tem que ter um background de organização e acima de tudo acima de tudo também gostar-se mesmo daquilo que se faz contra todos os riscos e sacrifícios que esta profissão não que eu não desculpem eu não gosto muito de chamar isto de profissão eu acho que mesmo é uma arte que nós temos e pronto dá-me muito estímulo mesmo e saber que há trabalho como disse há um bocado fico nervoso mas adoro mesmo adoro mesmo e sinto-me super bem quando ando num dia de casamento e ao contrário e como tu dices as horas que passas que uma pessoa podia passar no facebook por acaso não passo muito mas por acaso gostava de ter a noção não tenho esses relógios ainda que contam os passos mas sou capaz de saber que se calhar uma pessoa faz quilómetros num dia de casamento e não devem ser assim tão poucos eu normalmente acho que faço 15 quilómetros já contei algumas vezes eu por acaso não sigo ao fim do casamento todo roto por isso eu lhe mando a muito com as dores que eu tenho com as dores que eu tenho quando sigo ao fim eu parece que acabei de treinar eu coloco as costas eu coloco tudo acho que foi aqui uma isso faz parte eu por acaso uma das cenas estavas a falar de gostar daquilo que fotografamos tanto e continuamos a gostar um dos segredos é que para mim eu fotografo para mim e acima de tudo procuro fazer fotografias que me satisfaçam a mim em primeiro isso faz com que tu tenhas sempre a vontade e nunca te aborreças na boa é isso mesmo vai estar a fotografar para os teus clientes ou para outros fotógrafos ou para isto ou para aquilo vai acabar por ser sempre um trabalho porque estás a fazer uma coisa para alguém claro a partir do momento em que fazes à busca da fotografia que te vai deixar feliz porque fizeste aquela imagem mas eu curto mesmo isto eu também mas a minha cena é ver-me fotografar para mim procurar aquela fotografia que eu quero e que não vai ser o ego se calhar mas que me vai deixar satisfeito porque eu consigo fazer aquela fotografia e às vezes é uma fotografia mais simples não te acontece quando tens uma foto que tu achas que é a tua foto preferida e tu metes no álbum e depois os dois não querem aquela foto no álbum isso acontece tipo a minha foto preferida eles tiraram-na do álbum está a ver? sim eu aí estou muito preocupado já me aconteceu eu fotografe para mim e uma coisa são as minhas álbuns de portfólio e outra coisa são as minhas álbuns dos meus clientes as minhas álbuns dos meus clientes eu sugiro nós sugerimos aqui no estúdio de uma forma se eles não curtirem a cena é para eles eu não sou dono das fotografias as fotografias são deles e é para eles no meu portfólio e naquilo que eu sou e o que me representam aí sim aí são muito exigentes e aí quem manda sou eu ponto no trabalho deles já não fico triste com isso a mim só me aconteceu uma vez num álbum melhor foto tendo dúvida que foi e pediram-me para tirar e eu expliquei-lhes e disse-lhes olha para mim disse-lhes que foi honesto disse-lhes esta é a melhor foto do vosso dia e eles reconsideraram e não tiveram a foto e fiquei contente por também ter havido esse lado mas sim o trabalho é para eles não é para mim a maior parte nós estamos todos na mesma onda e quem nos contrata gosta do nosso trabalho não nos contratam a nós por ser mais um fotógrafo e a maior parte dos nossos não os respeitam e se nós dissermos que é aí assim que fica bem eles vão respeitar senão não nos tinham contratado senão se calhar optavam por outra solução se calhar até um pouco mais mais económica não sei mas acho que é um bocado por aí nós já estamos aqui há alguns anos e as pessoas que nos contratam já conhecem o nosso trabalho e respeitam e acreditam e isso aí é fruto daquilo que nós trabalhamos porque as coisas não acontecem só porque estás aqui há um ano no mercado e eu gosto muito do teu trabalho e sigo teu trabalho há muito tempo uma coisa que eu tenho vindo a notar há uns anos para cá é mesmo o respeito que os casais têm na nossa forma de trabalhar no próprio dia que sinceramente a mim agrada-me bastante mesmo às vezes até até a própria disponibilidade e participação que eles entendem o que tenho a certeza que não acontece com todos os casais nem com todos os fotógrafos mas sei que acho que isso é não é dizer que a gente chegou a um patamar não porque isto acontece porque de vez em quando vai aparecer parece certeza casais que podem não participar tanto e não têm tanto conhecimento de nós por acaso já chegamos a ser por exemplo a prenda de uma madrinha não sei se estão a entender e os casais possivelmente não se não se não se referiria com o nosso trabalho com o meu trabalho é um ou outro é um ou outro percebe pronto neste caso não sei se o que acontece com vocês o que me tem acontecido muito é mesmo é mesmo um respeito por parte das pessoas e acima de tudo uma coisa que nos acontecia antigamente que mudou muito que era aquela pressão que havia por parte principalmente de familiares diretos pais e madrinhas e não sei o que despacham está na hora vamos comer e o pessoal está todo a ser de ser tenho dado conta que é o outro respeito as próprias pessoas parece que até educaram os noivos até penso que já têm uma sensibilidade com a família já de antemão tentaram explicar e essas coisas vou brincar um bocadinho com o Walter vou brincar um bocadinho com o Walter eu acho que as pessoas já começam a descobrir a diferença entre ter fotos e ter fotografias o Walter eu brinco muito com a minha filha ah não sei o que tira uma foto eu digo-lhe sempre o pai não tira fotos o pai tira fotografias fotos tira a tua professora e cada vez cada vez mais cada vez mais as pessoas têm um bocadinho a noção disso nós não vamos tirar uma foto nós vamos fazer um trabalho estou a brincar contigo Walter eu sei que tu percebes o que eu estou a dizer mas eu faço esse esforço para dizer fotografia mesmo porque acho que só isso ajuda a valorizar o nosso trabalho e acho que cada vez mais as pessoas também entendem que um fotógrafo de casamentos não tira só fotos vai fazer um trabalho fotográfico sério e que vai ter mesmo tendo temos que lidar todos os sábados ou todos os casamentos com aquele aquele género de género não devia ter dito isto com aquelas convidados que nos chamam tipo ó fotógrafo ó fotógrafo o seu fotógrafo tira aqui uma foto na boa para mim isso aí faz parte mas mesmo essas pessoas faz parte mesmo não é por aí mas mesmo essas pessoas sabem muito bem que o nosso trabalho final vai ser muito diferente das fotografias que vão tirar com as máquinas e com os telemóveis e é tão bom quando somos respeitados não é? é tão bom quando as pessoas olham para nós como artistas e também é importante que nós acho que isto aqui que estamos a falar é com essa outra fotógrafos que não é parte pessoal que nos está a ouvir se tiver algum cliente olha está-se bem na mesma mas é tão bom quando os nossos clientes nos encaram como artistas que nós somos não é? e nos respeitam por isso e não e não sermos uma máquina de fotocópias e por causa que para as finanças nós somos uma espécie de fotocópias somos uma espécie de fotocopiadoras que prestamos um serviço e ponto não somos reconhecidos como artistas mas mas isso também não interessa o que interessa é que os clientes nos respeitem como tal e a partir dos momentos em que você vai ser mais orgânico e as pessoas começam a respeitar o nosso sobrinho nos olhos quando estamos a falar do nosso trabalho e quando estamos a fotografar e passamos uma energia positiva para o nosso casal quando isso acontece é brutal estou-me a arrepiar até uma cena assim ela mexe mas só estar a falar isso estou-me a arrepiar porque é verdade porque quando os nossos clientes interviveram connosco porque nós descobrimos uma imagem brutal ou um pormenor que vai fazer com que a fotografia tenha mais impacto e conseguimos partilhar isso com eles às vezes só com a nossa expressão ou só com a energia que estamos a pôr na sessão fotográfica isso é espetacular e isso também contagia o resto dos convidados e o resto da malta que está ali à volta claro estava a brincar na cena do Potter mas pensem nisso eu não gosto de ver colegas meus a dizerem Potter mas já a última vez que estive contigo que falaste nisso então opa pensem nisso muito bem pessoal acho que foi interessante estas perspectivas sequer sobre a primeira parte mais em que falamos mais sobre criatividade motivação inspiração e esta segunda parte organizacional estratégica ideias portanto acho que foi muito interessante suscitarmos aqui muitas questões de muitas pessoas eu estava previsto neste webinar nós deixarmos a parte final para as questões e já vamos com uma hora já mais de uma hora do webinar e também o pessoal tem outras coisas para fazer não é pessoal tem outras coisas para fazer temos aí o pessoal breve já estão a desistir vamos fazer aqui umas questões temos aqui questões muito diversificadas eu vou ler aqui algumas que dia que vocês respondessem se acharem pertinente responder todos ou se a resposta ficar baseada em uma pessoa tudo bem curtos há aqui uma primeira pergunta que é aquela que me parece menos relevante que é o Pedro Lopes se pergunta se é para apagar já o Facebook ou se é só quando acabar o webinar como é lógico é só quando acabar o webinar é que vocês estão a promover só retirar os Facebooks do telemóvel quando nós estamos a fazer uma transmissão no Facebook foi uma boa dica eu tenho meia hora meia hora por dia para fazer o amanhã por isso eu vou continuar a ver os poços do Pedro deve ser quando vais à casa de banho brincadeira vamos lá pronto tenho aqui uma questão da Mariana foi acho que vou tentar respeitar aqui um bocadinho o que o pessoal escreveu Mariana Vitória pergunta tem medo de falhar e de comprometer o dia tão especial como o dia de casamento se isso já alguma vez vos aconteceu falhar deixem-me responder falhar falhar se já aconteceu não sei medo há sempre porque isto é mesmo uma é possivelmente da área da fotografia das áreas mais mais complicadas de trabalhar porque nós não podemos falhar pronto nós temos ali para captar um dia para captar momentos momentos neste caso isto é a conversa que toda a gente sabe mas são momentos únicos e maior parte deles irrepetíveis e ao contrário de outras áreas de fotografia não podes estar ali a criar mil fotos para aproveitar uma não tens mesmo que estar lá que estar lá e esse aspecto a minha ânsia por vezes é mesmo tentar captar tudo a nível desculpa a minha ânsia não a minha percepção das coisas temos que estar sempre com os sentidos todos bem apurados de forma que coisas que podem estar a acontecer além das óbvias terem que ficar sempre registadas e o meu medo de falhar muitas vezes é mesmo esse é tipo aconteceu uma coisa há uma coisa muito importante que era há muitas pessoas que eu já reparei que desfrutam do casamento já vi fotógrafos colegas desfrutam e já vi uma situação muito curiosa que a pessoa estava a desfrutar de um momento espetacular com a máquina assim ah espetacular pois passou não sei se estás a topar e estava a viver um momento e não registou e esse aspecto é muito importante porque temos que estar mesmo com os sentidos sempre bastante apurados ok é fundamental ok quando choro choro sempre com a máquina à frente primeiro não vem a chorar mas nunca paro de fotografar mas isso aí faz parte isso aí olha e digo-te uma coisa quem não tiver medo de falhar era a pergunta não era sem medo de falhar claro por amor de Deus quem não tiver medo de falhar opá é porque já sente-se capaz de fazer tudo sem falhar ok está na hora de falhar mais alta profissão já sabe tudo isto é verdade outra questão e esta muito relacionada com o tema 2 Rui Costa Frey quem é que vos inspira? é uma pergunta direta curta? cada um diz 2 ou 3? 2 digam o que quiserem rápido rapidinho quem é que começa? posso ser ele? sim pode ser eu se calhar vou dar aqui 3 nomes 2 que não têm muito a ver com a fotografia de casamento mas que são pessoas que acabam de fazer parte também do meu processo que é o James Natchoy que é um fotogonalista de guerra um fotógrafo de rua que é o Matt Stewart em inglês que agora foi nomeado para um dos travos nomeados da Magna que tem um trabalho excepcional e recentemente nos casamentos o Cafa Liu que é um fotógrafo que trouxe uma nova linguagem a este mundo que acho que é interessante seguir eu curiosamente não vou falar de nomes de colegas portugueses porque admiro carradas deles e a malta é muito fixe mas eu gosto muito inspiro muito bastante no trabalho de um fotógrafo de moda austríaco que é o Peter Lindbergh porque ele é brutal a fotografar que os preto e brancos dele são fantásticos e mesmo aquelas os reflexos adoro o trabalho adoro o trabalho dele há outro fotógrafo de moda também que gosto muito mesmo do trabalho dele que é o Mariano Vivanco um fotógrafo também muito bom na área dos casamentos curto bastante pessoal só que nisto muito ando a curtir muito mesmo o trabalho de menino de mulheres há fotógrafas fantásticas pelo mundo fora e a sério tento estou a tentar captar muito essa parte essa parte mais sensível sensível do trabalho feminino que gosto mesmo mesmo muito e isso tem sido uma fonte de inspiração bastante boa são tantos são tantos não vou dizer nenhum português também como o Raposo não vou dizer nenhum português se bem que eu sigo se bem que eu também eu sigo e como já disse eu sigo também eles três e sigo o trabalho deles mas lá fora sei lá Lenny Mann Vítor Lax sei lá Daniel Aguilar William Lamblet são tantos são tantos tudo na área dos casamentos eu neste momento eu só vejo a área dos casamentos tanto que eu deixei de fazer fotografia de todas as outras áreas deixei de fazer sessões de grávidas deixei de fazer tudo só faço casamentos então eu só sigo o pessoal relacionado com os casamentos Daniel eu vou dizer então eu vou dizer só de português que é para ser diferente olha eu claro os que eu não disser há muitos que eu não digo só vou dizer três só assim rápido o Luís eu gosto muito do trabalho do Luís e sigo muito do trabalho do Luís o João Almeida também assim mais português que eu gosto o Pedro Lopes estava aí a dizer a onda dele é uma coisa que me agrada muito também apesar disso três o Vilela tanto a mata e boa que há aí é verdade eu sigo-vos a todos um beijinho no coração ok pessoal outra questão o João Almeida para mim é um dos portugueses que eu gosto que é top muito fome eu ia ser agora já dizem português agora já dizem português eu também ia ser o Vilela agora já dizem português tudo politicamente correto porque eu não disse eu não gosto dele posso passar eu não disse Ricardo Dionísio faz aqui uma questão boas pessoal vocês têm algum ritual antes dos casamentos comida organização do material ou mesmo algo que não fazem para tudo que vai bem algo que não fazem para tudo que vai bem desculpa lá que eu não percebi repete lá então se vocês têm algum ritual antes dos casamentos ok comida organização do material ou mesmo algo que não façam para tudo correr bem ok alguém quer responder um de vocês eu tenho que ter isso foi uma coisa que eu aprendi com a minha mulher que durante algum tempo vinha comigo aos casamentos inicialmente na altura que em casa quer fotos ela fazia a reportagem de vídeo que foi levar comida sim que foi levar comida e era uma coisa que nós estamos muitas horas sem comer e sem beber com os espaços de tempo então eu não podia estar à espera dos timings certos para me alimentar e então levo sempre comigo um farnelzinho e cada momento que tenho 5 minutos de intervalo principalmente nas deslocações entre os títulos aproveito sempre para me hidratar e para alimentar acho que é importante e também a preparação do material no dia anterior ou seja verifico sempre tudo apertões formatados nunca posso esquecer de nada por isso acho que é um ritual esse meu e no dia anterior ao casamento não sai à noite por isso também é uma coisa não mas é importante a minha é como eu é como eu tal e qual eu entro em estágio eu entro em estágio mesmo é um bocado esqueci dos framers gosto muito deles eu entro em estágio tipo estágio futebolístico mesmo vamos a comida também é importante eu também levo de farnel só umas barras cereais e uma água e isso nunca pode faltar no carro e outra coisa que faço é não se ir dormir eu vejo as baterias todas e os cartões e tudo é o meu ritual antes de dormir depois faço amor com a minha mulher e depois do quando dá às vezes não dá às vezes vou para a cama às vezes dá-te a cabeça ok vamos a outra questão a mim nunca dá-te a cabeça vamos a outra questão Nuno Bartolomeu qual é a vossa opinião em relação à utilização de filme versus digital nos casamentos ok sei que isto vá há aqui uma discussão enorme mas é a questão do Nuno vamos vamos só dizer se citar concorda ou não concorda? eu não apanhei eu não eu estou tenho a foto ao luxo desde 2011 então eu já apanhei só a era a era digital não posso responder ok passa a bola eu posso eu também vai lá sim eu acho que a película e o digital conseguem conviver e acho que são formas de fotografar muito diferentes e eu como fotógrafo documental seria muito complicado de fotografar em película porque fotografo muito muito mesmo questão do orçamento não e não só mesmo a questão a practicalidade do digital e tal trouxe muitas coisas que eram que eram de certa forma o problema do filme que era o tempo e mudar de rolo e essas coisas todas mas mas consigo consigo perceber as características que o filme tem e que cada um dos filmes tem e sabendo trabalhar isso bem acho excepcional acho que é mais uma questão de encontrar a tua ferramenta da forma como tu queres comunicar para o mundo e é isso é isso é isso que eu também concordo contigo a ferramenta não é sinceramente não é o mais importante apesar de eu ter passado a grande parte da minha vida a fotografar em película e neste fim de semana pensei nisso derivado à à forma como a gente é trabalhava mais pausadamente pensavas até pensavas muito mais porque vinha para casa com é uma coisa que eu nunca fotografei eu penso que nunca na vida mesmo não nunca fotografei com 35mm sempre foi médio formato 6.6 e 4.5.6 e sinceramente acho que fazia-nos fotógrafos um pouco diferentes no entanto com a parte do digital as perspectivas e a forma também de vermos as coisas são também um pouco diferentes e acho que apesar de respeitar quem fotografa em película e sinto perfeitamente que podem conviver os dois e há muitas pessoas que até fazem o trabalho híbrido que fotografam um pouco com rolo e fotografam a grande maioria do trabalho do casamento com o digital e acho perfeitamente perfeitamente plausível e de se concretizar sem estresse nenhum Eu não vou pronunciar senão penso ir a mexer teatro Eu vou resumir aqui duas questões que foram feitas uma do Hélio Hélio Ferreira e outra de Miguel Barbosa que basicamente a questão é em relação à iluminação o que é que vocês preferem e o que é que procuram nos locais aqui um resumo de duas questões em relação à iluminação o que é que vocês preferem procuram nos locais Olha, eu sou sincero eu utilizo a maior parte das vezes a luz natural é um clichê já dizer isto vou-vos dar um exemplo como aconteceu este sábado este sábado comecei a fotografar o noivo por exemplo, às sete da manhã dentro de um dos hotéis mais emblemáticos de Portugal que era a Quinta das Lágrimas e tive que utilizar iluminação artificial porque era completamente de noite não tenho problemas nenhum em dizer que trabalho com flashes quando é necessário na festa por exemplo e trabalho com flashes externos principalmente utilizo nas igrejas basicamente é só isso não há nada de especial para mim a iluminação só uso a iluminação para iluminar ou para fazer aquela foto a tal foto não é fotografia a foto sei lá de convidados para ficar direitinho para ficar uma fotografia bem iluminada mas no trabalho em si a iluminação artificial para mim é de uma forma criativa é mais para dar uma luz onde não está e é mais um recurso criativo que eu tenho não uso muito a luz artificial tanto LED tenho tudo LED e flash e uso as duas coisas mas não uso para iluminar a cena eu prefiro usar sempre a luz que há quando uso outra luz 90% das vezes é como recurso criativo é como é como usar um arrastamento usar uma oportunidade de campo mais mais aberta mais fechada é mais um recurso que eu tenho para usar ao meu dispor não tanto para iluminar já não me preocupo tanto de ter uma sombra ou da luz não estar tão tão bonita prefiro muito mais ver num álbum as fotografias que tenham uma continuidade e que tenham o mesmo look a mesma luz nelas todas quando uso luz artificial a maior parte das vezes 90% das vezes é um recurso criativo que eu tenho e que vou usar só para para embelezar a minha reportagem para ter aquela que eu tinha pensado eu também não é muito raro o meu flash sair da mala durante o casamento só mesmo em casos extremos se não houver mesmo luz nenhuma como o Raposo estava a mencionar é que ou um flash ou um LED eu levo sempre dois flashs e dois LEDs comigo mas na maior parte dos casamentos não chegam a sair da mala até porque mesmo na festa às vezes tens aqueles ambientes muito coloridos na festa ao Porto Rosa e se tu vais espetar com os flashs e perdes todo aquele ambiente tu na foto não tens esse ambiente que se vivia lá no dia deixa um foto diz isto eu interrompo é um mito que eu tenho de interromper as pessoas é uma merda desculpa mas eu nos flashs e muito rápido para perceberem como é que nós se ligamos aqui no estúdio vamos sempre dois fotógrafos um dos fotógrafos nunca estamos a fazer a mesma coisa ao mesmo tempo então imagina na festa o meu segundo fotógrafo está a fazer uma fotografia mais bem iluminada com o flash uma fotografia não tão interessante visualmente mas que as pessoas se veem bem e que estão lá bem fotografadas com a luzinha por todo o lado e então o outro fotógrafo está a fazer usar a luz ambiente ou tentar fazer uma coisa mais criativa até eu acho que durante a reportagem é importante quando usamos a iluminação para fazer aquela fotografia mais documental retrato estão a perceber que tem a luz para o teto e está tudo iluminado direitinho acho que é importante para os clientes terem isso porque nós não fotografamos só para os para os para os noivos que têm 20 ou 30 anos também fotografamos para os pais deles e para os avós que têm 60 e gostam de ver aquilo tudo iluminado então nós aqui no estúdio usamos os flashes e as luzes para fazer essa fotografia mais direitinha e protocolar que se bem que num álbum depois essas quase não vão aparecer e aí sim o outro fotógrafo tem a fotografa com a luz disponível e usando uma outra luz para ser mais mais criativo ou não e se tivesse só um fotógrafo o que é que escolhias? fazia metade metade a sério quando eu vou assim faço tipo 15 minutos vou andar com esta luz depois vou usar outra vez luz ambiente mas sempre procuro porque eu sei que as melhores fotografias vão ser com luz ambiente se estamos a fotografar na festa é muito mais interessante quando a luz do strobe bate no sítio certo e fica ali uma cena brutal em que está tudo escura à volta e tem os arrastos ou estás ali a ver que está com o flash aquilo é aquele look visto em todos os cantamentos podes fazer isso então prefiro apostar mais tempo a procurar aquela fotografia só que a porcentagem de fotografias boas que vais ter quando estás a fotografar com luz é uma merda se calhar estamos ali a tirar 200 para tirar uma enquanto eu estou flash só que ando tiro cada mel então 10 minutos para fazer aquelas giritinhas e depois se calhar gasto mais uma hora porque também dá muito mais gozo andar à procura da fotografia mas também podes é tal e qual isso acontece eu gosto muito de luz direta forte, contrastada é uma das características daquilo que me atrai tanto a luz principalmente luz de dia mas no bal tenho fotografado com um assistente de luz alguém que está com um flash a direcionar por onde eu quero e consegues emular um pouco isso consegues ter um bocadinho sim consegues combinar a luz ambiente exatamente acrescento mais além daquilo que eu disse acrescento mais esse detalhe e teres alguém que possa ajudar para que tu queres as nossas festas duram o que? duas, três horas a dançar há tempo para fazer tudo e vou trocando também se calhar eu de antes fazia eu de antes fazia 10 minutos de uma coisa 10 minutos de outra e se calhar descansava e agora tento estar as três horas ali de volta deles e então dava tempo para fazer tudo e também uso isso uso uns leds também na festa porque só que é muito intrusivo e é um bocado nem sempre uso porque nem sempre quando a festa deixa eu gosto de fotografar também com leds diretos porque é uma luz mais cremosa e que não tem aquelas sombras duras do flash que a mim às vezes só quando bate certo aquilo fica espetacular quando porque o flash tem uma coisa má é que aquelas sombras tu iluminas bem o teu plano mas depois tens o segundo plano em que se calhar uma pessoa ficou com o som no meio da cabeça ou ficou só um bocado de um braço iluminado e isso a mim chateia-me então às vezes o led é mais suave e não fica com aquelas sombras retas percebes o que é que eu estou a dizer? a mim não me incomoda nada eu tento usar três situações sim sim mais ou menos das que eu falei é interessante se estás a voltar ok acho que ficou aqui a ideia que este tema é um tema que realmente gera muita discussão e muita perspectiva até podemos pensar a fazer um webinar só dedicado mesmo à questão da iluminação iluminação acho que seria muito pertinente porque no fundo também a fotografia é a luz não é? vamos então passar está a ser muito gostoso fazer isto está fixo vamos passar temos aqui uma pergunta que veio do nosso amigo Sérgio Nogueira Sérgio Nogueira do Brasil é verdade português duas questões duas questões numa só vou resumir vou tentar aqui qual a porcentagem de fotos que vocês fazem para os noivos e que fazem para vocês durante o casamento ok? essa é uma questão e a outra é caso estivessem a começar hoje a vossa carreira o que é que faziam diferente ok? deixo aqui as questões boa pergunta eu posso responder à parte de aliás posso responder às duas situações é assim eu tento acima de tudo dependendo da zona que há uma coisa que uma pessoa também tem que ter sempre atenção que além de fotografarmos para nós é muitas vezes a parte a parte comercial ou a parte a parte quase de do tem mesmo que ser que os casamentos têm e muitas vezes a primeira coisa que eu tenho de fazer sempre é precisamente salvaguardar essa parte menos artística fica salvaguardado e a partir daí é começar a criar por isso não tenho assim uma porcentagem que possa dizer tiro 50 fotos para mim 50 fotos para os convidados ou para os noivos ou assim não tenho de salvaguardar logo aqueles três ou quatro momentos que uma pessoa tem que tem a noção de que tem que os fazer mesmo para não é para agradar aos noivos que a gente muitas vezes o que eu estou aqui a dizer vocês devem todos entender muitas vezes é para agradar tipo às mães às sogras aos pais e não sei o que mas são aquela parte mais tradicional que o casamento tem e a partir do momento de ter essa parte salvaguardada parto mesmo para então para pronto para criatividade e para tentar jogar com tudo e mais alguma coisa do que a gente possa fazer em relação a quem estiver a começar agora pense que era isso não era estavas a falar se começasse agora o que é que faria diferente é assim muitas vezes é entrar de uma forma completamente radical às vezes também não é radical ou fora da caixa pode ser muitas vezes é um pau de dois bicos portanto pode ser muito bem aceito como pode roçar o ridículo e o ideal é a pessoa ter a noção até ao quanto pode ir e até ao quanto vai ser aceito pronto e a partir daí jogar com esse meio termo de forma a ser uma abordagem fresca e inovadora muito bem mas de forma que essa abordagem fresca e inovadora seja aceito a quem a pessoa está-se a dirigir neste caso os clientes de forma a também poder ter queira caso queira viver disto ter uma rentabilidade que lhe possa permitir tirar frutos disto porque se for mais uma cópia do que há e em excesso que se nota muito no mercado é uma coisa uma pessoa que queira ser inovadora e que seja e que queira ser bastante criativa traz muito de novo e fantástica a esta arte mas sempre com não estou aqui a pôr Alzheimer's nem nada mas de forma que também consiga-se enquadrar dentro da própria dessa própria criatividade de forma que tem que agradar é o que eu digo muitas vezes há pessoas que trabalham para agradar a fotógrafos trabalham para agradar ao Facebook para os likes do Facebook ou do Instagram ou seja o que for e muitas vezes eu deixei de fazer isso já há uns anos tenho de agradar a mim próprio e aos clientes em primeiro lugar e isso quem começar tem de ter arranjar esse balanço de forma a que se demarque no mercado mas ao mesmo tempo se demarque por todas as coisas positivas que pode trazer para o mercado basicamente é isso Oi vamos uma dica uma dica rápida que eu dou e que se dessem a mim quando eu comecei também não havia tanto ou quase não havia é a formação isso por exemplo é uma no Youtube nós não aprendemos tudo no Youtube a gente aprende o que toda a gente sabe o que nos mostram nos mostram mas há tanta coisa tantas as neiras que eu fiz quando comecei que se alguém me tivesse dito ou se eu pagava para alguém me dizer isso e se calhar o que eu demorei 10 anos a aprender aprendi em 2 e hoje em dia as pessoas aprendem em eu acho que em 2 anos podes tornar um bom fotógrafo facilmente mas muito bom fotógrafo tu em 4, 5 anos com com indicação com formações e indicação acho que eu acho que formação é uma cena é uma cena super importante e olha estar a assistir a isto faz parte como José imagina 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 há 20 anos atrás ou há 15 anos atrás a ver essas cenas não é binário não é a fotografia mas o Daniel há aqui uma coisa muito importante há aqui uma coisa muito importante que eu desde sempre apostei muito em informações e é das coisas que eu mais gosto que há duas situações que é em primeiro lugar a formação em si tem que ser sei lá tem que ser apelativa muito bem mas a forma é a forma como a gente também aborda a própria formação a forma como a gente vai de peito aberto para a formação porque o que me acontecia o que eu dava o que eu dava atenção muitas vezes é que as pessoas pode já não ser o caso nestes tempos de agora mas o pessoal ia para as formações e achava muitas vezes que já sabia tudo e que sabia mais com o fotógrafo e que não sei o que que não sei o que mais e não é assim e não é assim e muitas vezes as pessoas eu reparava que estavam nas informações e ninguém estava a ligar para a Tavina para aquilo porque queria era tipo passar uns dias fora de casa ou seja o que for mudou um bocado essa situação mas eu continuo a dizer sim mudou um bocado essa situação mas eu continuo a dizer que o grande a grande vantagem das formações é mesmo o poder até nos próprios intervalos a partilha com o pessoal todo e isso é mesmo muito importante e é o complemento que tem grandes oradores tem com a parte quando a gente está com o malto cá fora e isso para mim é das coisas que mais me agrada é tudo eu não conhecia metade dos meus colegas fotógrafos se eu não tivesse saído aqui de Aveiro e tivesse ido a primeira vez à PP Imagem já não me lembro a um congresso qualquer e tivesse visto lá em Holandês que fazia umas grafias de estúdio brutais acho que era Van Kooten Van Kooten sim sim o Anks tem que conheço esse caso para mim deu-me um clique enorme na minha vida e foi uma cena assim do nada ok vou lá vou lá a esse congresso tem lá gás a falar e foi esse caso então acho que para quem está a começar eu acho que há um caminho que tem que se promover é muito importante eu acho que é muito importante não é obrigatório claro que não sim não é obrigatório mas é uma boa dica e há tanta oferta agora cada vez mais oferta sim claro eu estou os dias invisto nisso sim sim olha eu no próximo mês vou assistir um workshop teu não é? nos Açores olha vê-se pois é olha aproveito para convidar a malta que dê a Nassos eu gostava só de me dar aqui uma resposta aqui ao Sérgio só aqui uma perspectiva daquilo que da porcentagem que no meu caso acho que é muito grande é que fotografo para mim e eu e eu acho mesmo que se eu fotografar para mim estou a fazer o melhor trabalho para o cliente por isso claro acho que é essa só mesmo os contratos é que eu considero sim eles contratam o que tu gostas por mais é que eu acho que se pudesse não faria não com toda a gente mas com as pessoas mais próximas relativamente a outra questão mas essa é outra questão também dá para muita dá para muita conversa outra questão era o que é que eu faria diferente no início eu acho que há duas coisas que faria diferente a primeira era ser mais criterioso no que partilhava porque quando comecei partilhei muitas coisas que que se calhar não devia e acabei por de certa forma tinha que mostrar trabalho mas podia ter sido mais mais criterioso também no que punha cá para fora porque o que tu mostras também é o que tu vais atrair de certa forma e a outra e a outra e a outra questão é trabalhar mais trabalhar mais e ter paciência porque as coisas não surgem de um dia para o outro nós não começamos a tirar tiramos uma boa foto e achamos que vamos ter super ter um sucesso e vamos ter muito trabalho acho que as coisas têm que se fazer muito devagar e trabalhar muito e ter paciência mas tu na altura não te apercebes disso tu na altura pensas que aquilo aquilo que estás a fazer está espectacular assim como agora eu acho eu acho que nós estamos sempre nessa fase é normal isso é normal nós achamos que neste momento estamos as nossas fotografias agora fotografias são boas eu daqui a dois anos vou olhar para as fotografias que estou a tirar hoje e isso é uma bosta eu acho que de certa forma isto acontece sempre esta validação social acabou por prejudicar um pouco isso para quem está a começar porque os amigos e os pais e toda a gente gosta das fotografias e partilham e gostam e pessoas acham de certa forma que já estão no caminho e que se calhar é tão difícil nós termos uma crítica honesta ao nosso trabalho sim e isso é importante porque para os meus pais eu sou o melhor fotógrafo do mundo obviamente há uma cena que eu ouvi um fotógrafo já não me lembro ouvi não fui aqui a ver até isto que quando ouves muitas vezes a dizer bem do teu trabalho está na hora de perguntar a outras pessoas e nós no facebook no nosso dia a dia no nosso contacto com o nosso grupo de amigos ninguém vai sentir que eu estava contigo e ninguém te vai pôr o dedo na ferida e por isso lá está eu não estou a vender nada atenção estou a dizer isto porque acredito mesmo as formações são super importantes por isso porque as pessoas vão ser honestas contigo não tem nada a ganhar a entender eu venho do mundo editorial e trabalhava com editores é completamente diferente o meu trabalho era completamente descortinado e eu todos os dias sabia o que tinha feito mal e aprendes com isso e quem começa sozinho sem essa referência de alguém ter um tutor que te possa olhar fresco para o teu trabalho e dizer eu acho que esta foto não é boa tens de trabalhar mais ou tens de melhorar aqui tens de fotografar mais isto mais aquilo e isso é importante e acho que é muito importante também quem está a começar a encontrar alguém que possa fazer esse trabalho se tem uma referência envia um e-mail gostava que me pudesse dar uma postadora ao meu portfólio ao meu trabalho ter alguém que possa fazer esse trabalho de consultadoria de certa forma e que possa ajudar sem uma crítica de certa forma já acondicionada pela amizade claro isso é muito importante eu em janeiro vou começar um programa com 6 fotógrafos já está cerrado o programa por isso posso falar disso à vontade não estou aqui a vender nada e mesmo se estivesse a vender está a fazer pela vida porque sinceramente todos os fotógrafos que eu conheço que eu conheço e que eu sigo nos seus sites têm lá um tempo dedicado para os fotógrafos se queres realmente que eu te critico pagas uma hora duas horas Skype e eu vou criticar nós portugueses somos muito aquela coisa de politicamente correto e da falsa modéstia se tu investiste tempo e investiste energia tiveste trabalho a chegar a algum determinado sítio se és admirado por alguém tu para estares de corpo e alma a criticar um trabalho aquilo demora tempo não é ver o site e ver várias fotografias e vamos analisar um casamento eu para analisar um casamento eu para analisar um casamento para criticar um casamento é uma tarde não é? temos que ver 3 mil fotografias para ver os timings que tu fotografas quanto tempo demoras a fotografar quanto tempo investiste a tirar aquela fotografia se assististe antes ou depois se voltaste lá para o mesmo sítio para repetir porque é que usaste essa abertura e não usaste outra abertura isso é uma crítica não é dizer que gostas da fotografia e não gostas da fotografia e essas coisas têm tempo e tu nunca vais ter essa crítica honesta a não ser que tenhas realmente um ou outro amigo que seja frio e que sabemos separar as coisas e não estou a dizer para fazer isso que é legal os americanos todos eles têm isso invistam nisso quando digo que eu investi em informação eu investi nisso também nós não temos treinadores eu acho que o Pete Sampras ou sei lá o Federer tem um treinador e são os melhores do mundo mas tem alguém que analisa e diz assim não faça um destelante se foste mais lento se foste mais rápido e nós também temos que ter de certa forma temos que ter alguém que nos veja eu participei em março no Foundation que é um workshop muito intensivo e às vezes ficávamos quase uma hora a falar de uma fotografia e imaginem 3 mil fotografias não é? e aquilo realmente mudou a minha maneira de ver a fotografia não aquilo mas o tempo o tempo é um bem muito precioso não é um clichê mas é verdade nós temos que dedicar tempo com as pessoas certas se quisermos crescer e se quisermos mudar a nossa fotografia tal e como se é para dizer bem opá não vale a pena ficar com o que está se bem ok atual infelizmente não vai dar para respondermos a todas as questões já prevíamos isto não é? as questões foram muitas acho que respondemos a menos de metade daquelas que foram lançadas algumas delas depois se quiserem fazer diretamente às pessoas neste caso aos fotógrafos convidados já na boa certamente o pessoal responde mandem mensagens por facebook chateem-nos da da nossa parte alguns desses temas mas também podem vir a dar origem a próximos a próximos webinars nós já identificámos a questão da iluminação podemos identificar outras questões que sejam pertinentes e reunir aqui um conjunto de pessoas e debater e dedicar uma hora uma hora e meia a isto mas hoje temos mesmo que encerrar já vamos com uma sessão do webinar de uma hora e meia já passou uma hora e meia e acho que as pessoas também têm seus compromissos têm outras coisas eu queria agradecer muito não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa mas eu queria agradecer muito ao Daniel ao Luís ao Walter ao Raposo por este tempo e por esta abertura e partilha aqui no projeto da nossa parte da parte da Dreambooks agradecemos muito terem aceito este convite e estarem aqui com esta abertura e com esta transparência a partilhar com toda a gente que se quis juntar agradecer também a todas as pessoas que tiveram connosco em direto no facebook a assistir que também agendaram o seu tempo na sua agenda para poderem estar em direto connosco fazer questões e contribuir para criar aqui uma dinâmica acho que foi muito positiva e muito vantajosa para toda a gente que participou quem não assistiu ou quem não teve oportunidade de assistir desde o início pode vê-lo novamente no facebook e futuramente também no youtube da Dreambooks Pro onde vamos disponibilizar na íntegra esta sessão e deixar aqui um recado para um recado convite para o próximo mês a Dreambooks Pro vai estar muito ativa em relação a eventos e presença em várias cidades nós vamos estar desde Madrid Barcelona Vitória Santiago Compostela Açores Madeira Portanto Ponta Delgada e Funchal com os eventos de Fotobook Show vamos participar em Paris no Salão de La Fotó em Granada Luces de Granada um congresso Sevilha Forro de Fotógrafos no Brasil vamos estar no Fotoconhecimento em Porto Alegre aqui no nosso auditório a Auditório FM Corporate vai-se realizar mais uma edição do Dreambooks Academy portanto vai ser um mês muito fácil de nos encontrar por aí as pessoas que também estão fora gostavam e outra coisa Ricardo desculpe interromper quase todas elas são grátis sim quase todos estes eventos os eventos Dreambooks Pro desde os eventos Academy que temos promovido aqui no nosso auditório desde os eventos Fotobook Show que é um roadshow que passa por várias cidades não só em Portugal quase todos eles são de forma gratuita mas convido-vos a consultar e a visitar no nosso site certamente vão encontrar muita informação obrigado a todos esperamos que tenham gostado e da nossa parte despedir-me então e até uma próxima não sei se querem acrescentar mais alguma coisa eu queria só agradecer exato isso era o Engenheiro Sousa Veloso não eu queria queria só agradecer primeiro pelo convite que me fizeram aqui para o pessoal daqui da zona mais interior e agradecer principalmente também à Dreambooks e ao pessoal que esteve a assistir porque é mesmo muito importante como o Daniel estava a falar e muito bem em relação à formação e é sempre bom que estas iniciativas aconteçam e acima de tudo não achar-me que só lá fora é que os gajos é que fazem aquelas cenas boas e tudo não sei o que não sei o que mais porque aqui temos pano para mangas para se fazer coisas assim brutais na boa ok pode agradecer o convite também e temos fotógrafos tão boas como os lá de fora melhor se quer ou melhores ou melhores ou melhores ou melhores nós somos poucos já visto estamos tão pouquinhos temos que ser como um mourinho só queria dizer que qualquer pessoa que queira fazer questões ou que me queira contactar esteja completamente à vontade porque esta tem mesmo para nós partilharmos essa informação vai passar em rodapéu tu não vai no face vai ao face muito bem eu também queria agradecer também e dar-vos parabéns pela iniciativa porque sem dúvida a Dreambox está a fazer com que é muito simples também analisar isto porque se a Dreambox tiver bons clientes vai ter mais trabalho e acho que esse é um trabalho o que eles vão fazer é uma cena super super boa para a nossa fotografia para a fotografia cá em Portugal porque se formos todos melhores vamos ter que fotografar melhor porque o nosso físico vai ficar melhor e nós temos que ser melhores que eles e é tão bom isso não é de não ficarmos aqui na nossa mesmice e tentar e tentar e sempre que vai fotografar sempre com mais pica para fazer melhor muito bem agradeço também o convite e se tiverem alguma pergunta alguma coisa seja pergunta técnica seja o que for sobre fotografia mandem para o Facebook mas antes das duas da manhã porque a partir das duas da manhã tenho que dar atenção à Paula duas da manhã entras ao trabalho de tarde entras ao trabalho de tarde é que faz aí eu faço eu gosto muito mais de estar com as pessoas do que estar a responder sinceramente não tenho muita paixão para estar a responder as cenas no Facebook porque é sempre muito limitado o que é que a gente vai dizer eu não posso dar aso não posso responder vai ser sempre limitado eu não gosto de escrever e é uma ou duas linhas e vai ficar sempre ali venham cá a Aveiro paguem-me o almoço e vamos falar sobre tudo aqui não partilhamos o almoço na sério venham cá eu costumo estar sempre aqui pelo estúdio passarem cá por Aveiro liguem eu adoro receber pessoas e almoço todos os dias por aqui por Aveiro por isso eu almoçar vou ter que almoçar eu curto falar e é na boa venham cá conhecermos e acho que é muito mais proveitoso do que só ser pelo Facebook claro que sempre que me perguntam alguma coisa pelo Facebook eu tento responder mas é sempre limitado porque muito bem está tudo pessoal obrigado a todos até à próxima da nossa parte encontrámos-nos por aí muito obrigado tchau